E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o Urban Vertex, o preto fosco e cinza Existem outras cores, tá? Essa aqui é uma das cores só das variações A gente vai deixar o link aí pra vocês verem todas as cores Esse capacete tem viseira interna Você aciona ela aqui na lateral Viseira 2mm anti-risco Fechado ele fica assim Vou mostrar o grafismo dele aqui pra vocês O casco desse capacete é em ABS injetado, tá? Ele tem uma entrada de ar no queixo Uma entrada de ar na cabeça Uma saída de ar aqui atrás, ó Bem grande Tem os riscos aí pra mostrar aqui Fazer aerodinâmica pra ele não se mexer tanto, tá? Forração dele é toda removível O fecho é micrométrico Tem um local aqui pra você colocar na moto Bavete mais longo que o normal Narigueira A narigueira dele aqui, ó Ela é removível, você pode remover ela, tá? Pra você abrir a queixeira dele é só Apertar aqui na frente Tem uma parte aqui, ó É o botãozinho, você consegue apertar e abrir, tá? Tá aí, quem quiser vir ver esse capacete E os outros modelos aí da Urban E aí, ó